Nós, quando começámos a banda, nós fizemos por gosto. Não foi, digamos, com aquele objetivo de ter sucesso, ou de vir à televisão, ou de... Porque a nossa ideologia, o nosso pensamento é fazer música. Isso é que nos dá, isso é que nos faz viver. Mas vocês são o músico de renascimento, digamos assim. É lógico, nós nunca, nos nossos sonhos mais delirantes, nunca pensámos que, por exemplo, íamos ter já 11 anos e 5 discos sem ter nestes espetáculos. Mas o tempo passa depressa, o que eu acho importante é, nestes 11 anos, terem 5 discos, qual deles o mais extraordinário? Isso, se calhar, podíamos ter tido bastante mais... Podíamos ter tido, mas isso, pronto, são outras coisas, as dificuldades inerentes. E há bastantes. Sim, há bastantes, mas há muitos. Exato, há uma coisa curiosa que nós fizemos há pouquíssimo tempo, que íamos em viagem, em Salveiro para o Porto, e decidimos, olha, vamos fazer uma retrospectiva, que nunca tínhamos feito. Vamos ouvir os álbuns todos. E os álbuns todos de seguidos. E realmente, há trabalho feito, há trabalho feito. Há uma sequência lógica de melhoria, é? Deixou-nos muito satisfeitos e orgulhosos. Fazer um álbum é como fazer uma pintura, é como fazer qualquer coisa. Criar dá um trabalho imenso. Os passos que têm que se dar, desde os ensaios, desde compor as músicas, os ensaios, programar os ensaios, depois a vida individual de cada um de nós. Pronto, eles estão na orquestra. Nós estamos na orquestra, combinar, é sempre muito complicado. Mas, como gostamos do que fazemos, e como achamos que tem que se fazer, foram surgindo, não é? E já estamos com cinco álbuns, e quando fizemos isso, outro dia, não foi há muito tempo, que íamos fazer, ou íamos fazer um concerto, ou uma coisa qualquer, íamos para o Porto, íamos só nós os dois, e tivemos a ouvir aquilo, realmente, ah, era o que eu queria dizer, perdido. Nós depois não ouvimos o álbum, nós depois acabamos um álbum, não, está feito, vamos começar já a pensar no próximo, e depois não nos sentamos verdadeiramente, como fizemos no carro, à mesa, para discutir, nem ao próprio. Ou ouvir, ou ouvir, ou ouvir, só pelo gosto de ouvir mesmo. Mas vocês têm, depois, o tal feedback das pessoas que gostam ou não, não é? Claro, 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 sim, e tem sido, tem sido. Uma coisa que eu também tinha para perguntar, e vocês, por acaso, em conversa, antes de estarmos aqui, já tinham dito, é quem é que faz, ou como é que surge o vosso visual, que eu acho extraordinariamente up-to-date, europeu? Quem é que inventou, quem é que criou? Nós achámos que, porque houve um dos aspectos que nós achámos que poderia ser exatamente difícil, era haver o contacto com o público. Porque o público, quando tem uma banda, o cantor, geralmente, é o ponto, é o que comunica. É, sim, e nós, como não temos um vocalista, digamos, não é? Nós temos que apostar em tudo o resto. Tudo o resto, então, a parte visual, o que se vê, tinha que ser bem feito. Nós, pelo menos, isso pensámos. Mas, depois, tivemos que arranjar alguém que soubesse ver e que tivesse olho para descortinar, por exemplo, aqui, nas imagens que acabámos de ver... Primeiro nasceram as pinturas... Que ainda não tínhamos aqui, que eu acho extraordinária, que vocês não tinham aqui ainda. Estavam ligeiramente escurecidos de olhos só. Só, só, só. Só, foi indo aos upgrades, não é? Pois foi, porque as pinturas também é a invenção de quem? Ou é? As pinturas foram mesmo nós. Foi mesmo vossa. Eu acho que... Pronto, este último visual que temos para o último álbum, para o medo, foi a criação do Luís Barbeiro. Pronto, que teve o cuidado de ir a espetáculos e ir... Pronto, e observar a dinâmica de cada um em palco e... E não há dúvida. E escolher... E escolheu e interpretou muito bem a vossa possibilidade em palco. Ficou excelente. Nós sentimos que há uma coisa importante para quem está num palco, com a máscara ou com a farda que se veste, temos que nos sentir o bem. Claro que sim. E foi uma coisa que nós, quando vimos os fatos, porque ele não nos quis mostrar, nem nos disse as ideias, disse só assim mais ou menos... Devem ter sentido, muito orgulho. Os fatos muito. Eu acho que é bom para nós. Para nós, os fatos acabam por ser muito importantes. Porquê? Porque nós vimos todos do clássico, nos concertos clássicos. Vamos lá, para... É o labita, é todo um ritual à volta do traje, portanto, que já está instituído, enfim. Portanto, nós... Já desde minutos, quando fazíamos as audições, no conservatório e tal, que já tinha um dia de boas. É a costume, é a gravatinha. Então, para nós, a imagem em palco não poderia passar por uma coisa banal, uma roupa banal do dia-a-dia. Portanto, estar em palco é estar em algo... É algo que é importante, é algo que tem que ser feito, tem que ser pensado, tudo tem que ser bem. E é, essencialmente, algo pelo qual se tem que ter respeito. Exatamente. E esse respeito vem do público. E esse respeito é perfeitamente. É o vosso respeito pelo público, e o público tem respeito por vocês, vestindo-se um bocadinho melhor. Eu acho que isto é... O que é que foi? É criar algo diferente? Portanto, estamos num palco, estamos a... Pronto, as pessoas olham para nós também de uma maneira diferente, não é? Portanto, não... Ou seja, estamos a criar algo que não é, pronto, com a roupa que usamos no dia-a-dia. Evidente, é como o público não deve ir a um espetáculo de teatro, nem a um espetáculo com o vosso, o decorre-vos, com jeans e com... Ah, mas pronto, eu acho. Mas eu acho que... Mas eu acho que eles devem ir à vontade, porque agora toda a volta vai à vontade. Mas eu ainda sou muito conservador nesse aspecto, desculpem lá. E se for um concerto, eu gosto de ir um bocadinho mais bem arranjado. Quer dizer, um casaquito, posso não pôr gravado, obviamente que é. Mas um casaquito vai. Exato. Agora só depende também do local do espetáculo. Ah, sim, se for ao auditório, se for como foi... Agora, para ir por um no local ao ar livre com areia... Olha o ar livre com um pão incintra, que estava um frio de arranchar. Ah, já estou a lembrar qual foi esse. Estou a lembrar o meu fato já, agora uma curiosidade. Eles têm um casaquinho e podem levar-me a t-chartezinha. Eu não posso levar a t-chartezinha nenhuma, porque tenho uma espécie de um kimono. Sim. Então é o kimono por cima da pele. Posso garantir que às vezes passe um bocado de frio. Ajudou a tocar o violino. Ajudou não. Ajudou a tocar o violino. As luzes, as luzes, muitas vezes ajudam o calor das luzes e falam que muitas vezes ajudam. Olha, Pedro, só gostava muito rapidamente a furar um tema que é turnês. Eu sei que vocês têm turnês fantásticas por todo o mundo, mas devem ter algumas em que valorizaram mais, que vos preencheu mais o ego, é verdade? Ah, sim. Digam lá, três, por exemplo. Eu vou começar por dizer uma que foi fenomenal. Nós rimos tanto, tanto, tanto. É uma história... Vieram os prémios láureos, que é os prémios dos melhores esportistas mundiais. E houve dois anos que foram feitos cá em Lisboa. Num dos anos, nós fomos convidados a participar e então eles fizeram... Não foi durante o espetáculo, mas foi durante o jantar, que foi nos claustros dos Jerónimos. E montaram um palco lindíssimo no meio dos claustros. Nós ficámos por cima da fonte dos claustros. Fizeram ali um palco, umas fitas, aquilo estava lindíssimo. E estavam, pronto, debaixo dos claustros estavam as mesas e estava lá, por exemplo, o Morgan Freeman, o Michael Douglas, o Catarina Jetta Jones, o Michael Jordan. Pronto, todas aquelas pessoas que nós conhecemos aí. E nós estávamos lá, no meio, por cima da fonte. Quer dizer, nós estávamos em cima da fonte, porque ele tinha um palco montado por cima. Mas nós, e quem nos conhece bem, sabe que nós somos muito divertidos e que temos muita vontade no que fazemos. E adoramos improvisar. E adoramos furar o esquema. E adoramos muito do alinhamento. E eu isso acho que é persuadável. Então, só por curiosidade, aquilo teve dois aspectos. Um aspecto foi o aspecto musical, que nós chegámos a uma altura, chegámos mesmo a tocar o Atirei ao Pau ao Gato, pronto, para o Michael Douglas e para o Michael Jordan. Rimos imenso. É muito engraçado. E o outro aspecto foi uma coisa que aconteceu, pronto, não teve assim grande piada, mas teve piada, porque eu não bebo álcool. Mas antes do espetáculo nós estávamos lá, porque geralmente os músicos estão, quando estão nos bastidores, nós estamos junto com as pessoas do catering, com os empregados que vão servir. Então estavam todos a beber uma cervejinha, e houve lá dois que viram que eu não estava a beber. Ah, mas tens que beber, tens que beber, tens que beber. E eu não me chatear mais, se estiver a beber, não estava a chatear, mas pronto, no fundo, está bem, pronto, vamos lá, eu bebo um bocadinho uma cerveja. Então pego uma cerveja e vou abrir, e quando vou abrir, talvez pela falta de hábito, parti o gargal. Ao partir o gargal, cortei o dedo todo. Então até me senti um bocado mal, então até foi o cozinheiro-chefe é que me teve a pôr um pêncil, porque ele já estava habituado a cortar os dedos. Então o resto do concerto, peço desculpa, mas o resto é o concerto, nós pegamos o arco é com esta mão, então fiz o concerto. É o mesmo, com o dedo esticado, pronto, deve ser, pronto. Estou um pequeno pormenor, normalmente também há aquele, diz-se muito, pronto, que os músicos bevem antes de entrar, que, bom, drogas, etc, etc.